Sons tocam as famílias As filhas, filhas de suas filhas Tudo aquilo que não podem entender Sons criam seus filhos Verdadeiros sonradotivos E criam coisas que não deviam conceber O tempo passa e nem tudo fica A obra inteira de uma vida Que se move, que nunca vai se mover O tempo passa e nem tudo fica A obra inteira de uma vida Que se move, que nunca vai se mover Se mover O passado está escrito Nas colunas de um meio é difícil Na geleira onde o amante foi morrer O tempo engana aqueles que pensam Que sabem demais Que juram que pensam Existem também aqueles que juram sem saber O tempo passa e nem tudo fica A obra inteira de uma vida Que se move, que nunca vai se mover Amém 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 Amém